Olá, 22 de março, Dia Mundial da Água, esse recurso tão precioso que garante a vida no nosso planeta. Hoje vamos entender qual o nosso papel na preservação e quais as principais políticas públicas que ainda precisam ser implementadas para evitar a escassez hídrica no nosso país. E ainda! Você sabe como funciona um radar meteorológico? A gente te explica e esclarece por que esse equipamento é um aliado importante para lidar com eventos climáticos severos. Pesquisadores da Unesp e da Unicamp identificam que espécies de formigas carpinteiras se comportam de forma diferente no Cerrado e na Mata Atlântica. Unesp Notícias está começando! Há 30 anos era comemorado pela primeira vez o Dia Mundial da Água. Instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1993, a data tem por objetivo realizar atividades de reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra. Para falar sobre o tema e responder perguntas básicas como de onde vem a água que nós consumimos e qual o tamanho da necessidade de preservação desse bem natural, nós conversamos com o professor Jefferson de Oliveira, da Unesp Ilha Solteira. Ele é o coordenador-geral do Profiágua, o mestrado profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Então vamos ver agora a reportagem de Júlio Penarió. A água é um bem natural essencial para a vida na Terra. Todos os seres vivos dependem desse recurso para viver. Toda a produção de alimentos no campo necessita de água, seja na forma de chuva ou de irrigação artificial. Ela também faz parte do processo industrial e é utilizada para a geração de energia. também é fundamental para diluir e assimilar esgotos domésticos e industriais e necessária na higiene pessoal e na limpeza do dia a dia. Já o corpo humano é formado por cerca de 70% de água e o bom funcionamento dele demanda a reposição do líquido que se perde. Mas apesar de 75% da superfície do planeta Terra ser recoberta por massas líquidas, a água é um recurso finito e precisa mais do que nunca ser preservada. Por mim, por você, por todos nós. Por quê? É o que vamos explicar a partir de agora. A maior parte dessa água, 97% dela, está nos mares e oceanos. É salgada, imprópria para o consumo e para a produção de alimentos. Isso significa que a água doce não representa mais do que 3% do total de líquido da Terra. Além disso, apenas um terço da água doce é acessível e está em rios, lagos e lençóis freáticos. O restante se encontra nas geleiras, calotas polares e lençóis muito profundos. Ainda assim, o volume de água disponível seria suficiente para abastecer a população mundial, a cerca de 8 bilhões de pessoas. Mas isso não ocorre por vários fatores e um deles é a distribuição da população pelo continente. Falta água onde tem gente, tem água onde não tem gente. É simples. Por exemplo, a gente tem esse problema de escassez em regiões que são críticas. Claro, existe até escassez na Amazônia, existe em determinadas épocas. Eu te cito, em 2010 teve uma seca terrível lá. E aí o que acontece? Mas a gente tem água, mas a gente tem uma população que ela cresce adensadamente. A gente não cresce isso distribuído. São Paulo tem uma escassez hídrica que é constante. Você não tem metros cúbicos por habitante ano suficiente para abastecer. Por quê? Ah, eu tenho dois rios. Rios que não podem ser usados. Eu não posso pegar água do Rio Tietê nem do Rio Pinheiros. O custo pela água, de tratamento da água, é muito alto. A água que chega nas nossas torneiras vem de mananciais, espécies de reservatórios que podem ser superficiais, como os rios ou subterrâneos, como os lençóis freáticos, alcançados por meio de poços. Só que a quantidade de água doce produzida pelo seu ciclo natural, como as chuvas, é basicamente a mesma que em 1950 e pouco deve mudar até 2050. Enquanto isso, a população só cresce. Ah, chuvas torrenciais. Sim, são chuvas torrenciais e pontuais. Você acha que algum rio, algum reservatório, pegou toda essa água que veio agora de 600 milímetros, 683 milímetros, que caiu na região do litoral, morte? Não. Entendeu? Por quê? Porque cada vez são mais eventos críticos, eventos pontuais. Dependendo do que você tem, dependendo do tempo que você tenha, você vai ter determinadas retenções de água, em taxa de infiltração, que a gente chama. A taxa de infiltração, ela começa muito alta e ela diminui ao longo do tempo. Por quê? Porque o solo fica encharcado. Então, por exemplo, depende do solo, se ele é um solo arenoso, se ele é um solo angiloso, depende do uso e ocupação. Bem, eu tenho uma área que é sem nenhuma vegetação, ou vegetação muito rasteira. Se eu tiver uma parte desse solo impermeável, opa, eu já tenho problemas. Como é que eu trabalho para esse solo não ser impermeável? Eu tenho asfalto poroso, eu tenho piso intertravado. Então, assim, a gente precisa perceber que sem água a gente não vive, tá? E perceber também que as crises hídricas, elas não vão acabar com 600 milímetros de chuva num dia. É por isso que o professor Jefferson aponta o desperdício como outro fator de grande impacto para a escassez hídrica. No Brasil, em média, segundo o Instituto Trata Brasil, 40% da água captada em rios e poços é desperdiçada na distribuição ou não é contabilizada, seja por causa de vazamentos, ligações clandestinas ou medições erradas. Isso representa uma perda de 6,5 bilhões de metros cúbicos por dia. Se a gente pegasse essa água e despejasse em piscinas, como as usadas na Olimpíada, daria para encher 7 mil delas diariamente. A gente precisa ver perdas reais, você vê isso diariamente, perdas virtuais, micromedição, medição real. Existem medições, existem pessoas, existem empresas que não pagam água nesse país. Elas são isentas. Enquanto você tem que tomar um banho de 5 minutos, a empresa está lá e ela não paga água, porque ela gera muito emprego. Parou, né? Um pouquinho com isso. E tem ainda a questão dos poços clandestinos, aqueles que os donos de imóveis urbanos e de propriedades rurais abrem sem as licenças ambientais necessárias e, claro, sem pagar depois pela água utilizada. Essa água, ela não é hidrometrada, você não sabe quando está tirando. Então eu posso tirar muito a água. Então o que vai acontecer? Eu vou começar a diminuir a questão das nascentes que estão abaixo daquele poço. E, consequentemente, a vazão dos rios que vão chegar nas suas cidades. A gente tem que reduzir perdas, a gente tem que hidrometrar, a gente tem que cobrar direito. Cobrar de quem consome muito, não é cobrar do coitado que não tem água, que mora na periferia, que mora em comunidade. Não, essa pessoa aí, quando ela tem água, já é uma bênção para ela, porque ela já pegou muita água de muitos lugares que ela não podia nem pegar. Mas a gente, cidadão comum, também deve assumir parte dessa responsabilidade. Além de gastarmos menos água em casa, com medidas simples, como desligar a torneira enquanto ensabou o corpo no banho, ou a louça suja na pia, se consumirmos menos produtos, podemos contribuir bastante. Para você ter uma ideia, a produção de uma única calça jeans pode gastar 5 mil litros de água, desde o cultivo do algodão até a fabricação. É muito, não é? Você tem que pensar no seu consumo no dia a dia. No seu consumo para diminuir o impacto que você gera no dia a dia. E a gente gera muito impacto. Eu vou dar um relato aqui, pessoal. A nossa pandemia, ela serviu não só para você tentar ter um pouco de empatia com os outros, mas para você olhar o seu guarda-roupa. Roupa gasta água para caramba, para ser feita. O processo produtivo inteiro, eu estou falando. Então, a gente tem que começar a perceber que a gente é um consumidor direto, indireto e passivo de água. A preservação ambiental é outro ponto muito ligado à quantidade e à qualidade da água que chega nas nossas torneiras. A poluição e a falta de saneamento básico levam resíduos e esgotos para dentro de rios, lagos e até mesmo para o lençol freático. A água é vida, mas a água também é doença se ela não for descontaminada. E é um peso muito grande, é um custo muito alto para a sociedade. Então, você não tratar a água significa você ter um custo alto também na saúde pública desse país. Já as chamadas APPs, áreas de preservação permanente, existentes próximas às nossas fontes de recursos hídricos, têm papel fundamental sobre o futuro da água, como explica o professor, e merecem atenção especial. Mesmo na situação de crise hídrica, você vê grandes bacias e pequenas bacias no estado de São Paulo que tiveram diminuições de APP. Isso é um absurdo. A APP é para proteger não só o rio de uma poluição difusa, que é quando você tem uma racha de material para aquele rio, então a APP, que é uma faixa floresta de mata ciliar que vai segurar isso, ela também serve para quê? Para proteger as suas nascentes. E você destrói tudo isso e coloca o quê? Monoculturas. Você não faz nada integrado com floresta. Então isso também é um risco que as pessoas correm. E isso também é um fator preponderante para que você diminua a quantidade de água. Mas se o planeta Terra é recoberto por tanta água salgada assim, por que não fazer mais a dessanilização e transformá-la em água potável? Existem técnicas bem desenvolvidas para isso, que conseguem remover os sais minerais e deixar a água adequada para o consumo. Países como a Bahamas, Maldivas e Malta já atendem todas as necessidades da população por meio desse método. Na Arábia Saudita, cerca de metade da água potável vem do mar dessalinizada. O entrave para isso no Brasil está no custo do processo, que demanda muita energia e, principalmente, no resíduo que se gera. Para cada litro de água potável produzido, são criados cerca de um litro e meio de líquido poluído com cloro e cobre, além da salmoura tóxica que é gerada. O governo passado estava com muito essa ideia de não, vamos dessalinizar. A solução é dessalinizar. A solução é dessalinizar. Muito bem. Mas tem um resíduo gerado nessa dessalinização. E ele volta para onde? Para o mar. Então, toda aquela região que fica próximo de onde você lança esse resíduo, é um sal muito concentrado. Então, não há vida. Não há vida no mar morto. E também não vai haver vida naquela região. E outra, você tem que fazer todo um estudo prévio de correntes, de marés. Entendeu? Que as pessoas parecem que não fazem isso. Por isso, a verdade é que se todo mundo mesmo fizer a sua parte, será possível adiar por muito tempo a necessidade, pelo menos no Brasil, de termos que usar água do mar para o consumo. Mas as ações precisam começar já. Afinal, sem água é impossível ter vida. Ainda no tema da água, recentemente as chuvas do litoral norte de São Paulo acenderam o alerta sobre os eventos climáticos severos no nosso país. Para situações como essa, ter à disposição um sistema eficiente de monitoramento e prevenção a desastres é fundamental. E isso passa pelos radares meteorológicos, como os que a Unesp mantém nas cidades de Bauru e Presidente Prudente. Mas você sabe como esses equipamentos funcionam? No mês de fevereiro, o litoral norte do estado de São Paulo foi atingido pelo maior temporal registrado na história do país, num período de 24 horas. A precipitação gerou enchentes e deslizamentos de terra que deixaram dezenas de mortos e centenas de desalojados e desabrigados na região. A tragédia, mais uma vez, ligou o sinal de alerta. Os desastres ambientais acompanham as mudanças climáticas. Nesse cenário, ações preventivas e emergenciais para evitar mortes e perdas materiais são fundamentais. E os radares meteorológicos são ferramentas cruciais na corrida. A tecnologia é antiga. Os radares foram desenvolvidos na Segunda Guerra Mundial com objetivos militares. As forças aliadas mapeavam o céu em busca de aeronaves inimigas. Com o fim da guerra, o equipamento começou a ser usado em áreas de interesse civil, como a meteorologia. O radar é um equipamento que funciona baseado mais ou menos na tecnologia dos morcegos. Ele emite pulsos de sinal de rádio e no intervalo entre um pulso e outro que ele emite, ele está recebendo o eco desse pulso. E onde que esse eco é gerado? Em alguma coisa, em algum objeto que refletiu o sinal que ele emitiu. No nosso caso, o nosso interesse é que o objeto seja as chuvas. O Brasil tem centro de monitoramento como Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp. Ele tem dois radares de banda S no estado de São Paulo. Um está instalado no município de Bauru. Os pulsos de 500 mil watts são gerados neste espaço, através de uma válvula Magnetron. Eles atravessam cabos até chegar à antena, que fica no alto da torre do IPMET, com 16 metros de altura. Aqui no IPMET a gente opera com dois tipos de, a gente chama de tarefas do radar. As tarefas, elas indicam o modo de operação do radar. Então, quando a gente não tem chuva, a gente opera o radar, eles ligam de hora em hora, numa tarefa que a gente chama de surveillance, ou seja, de vigilância, que dá um alcance máximo de 450 quilômetros. O problema dos 450 quilômetros é que quanto mais longe a gente tiver do radar, mais difícil é a gente enxergar as chuvas mais fracas, por causa da curvatura da terra. Mas então a gente tem esse alcance de 450 quilômetros a partir dos radares, tanto de Bauru e Presidente Prudente, mas o alcance que a gente considera para fins quantitativos é de 240 quilômetros a partir de Bauru e a partir de Presidente Prudente. Meteorologia por radar, ela é uma área nossa de vigilância meteorológica muito importante e que é pouco utilizada pelos meus colegas. Então, nem todo mundo consegue ter radar meteorológico e trabalhar 24 horas com esses dois radares da Unesp, que fica aqui em Bauru e outro em Presidente Prudente. Nós temos alguns modelos, modelos matemáticos, que foram feitos fora e adaptados para nós aqui, e nós também reformamos esses modelos aqui. Então, o modelo de acordo com o radar, o radar detecta a chuva e esses modelos fazem vários testes para classificar se aquilo é uma tempestade, é uma chuva fraca, ou seja lá o que for, e para onde vai. E tem previsão de até uma hora para onde vai essa chuva. Os radares do IPMET são da década de 90, mas já existem modelos mais modernos. É o caso dos radares meteorológicos polarimétricos. Eles emitem um feixe de sinal eletromagnético na horizontal e outro na vertical. Com isso, podem ajudar a estimar até mesmo o tamanho das gotas que estão dentro das nuvens. O Brasil tem radares desse tipo, inclusive sob a operação do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, o SEMA-DEM. Só que os centros de meteorologia do país ainda sofrem com a falta de padronização operacional, principalmente para implantar um sistema de monitoramento que já está avançado em outras partes do mundo, O NauCast. O NauCast é uma previsão que a gente fala de curto ou curtíssimo prazo, para um horizonte de até seis horas de previsão. E normalmente no NauCast são utilizados desde a parte de modelagem numérica, até dados de sensores remotos da atmosfera, entre eles radares e satélites meteorológicos, e também dados de superfície, dados de estações que você consegue ir acompanhando a evolução dos sistemas, como que está ao longo do período monitorado. A Isabelle coordena o Comitê Científico de NauCast, criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, para criar diretrizes de implementação e operacionalização da previsão de tempo de curto e curtíssimo prazo no Brasil. O documento elaborado pelos cientistas será finalizado até o início de junho. O NauCast, assim, no país, no Brasil, vamos dizer assim, ele é relativamente novo. A gente tem um país com dimensão continental, onde é difícil você aplicar esse tipo de monitoramento, que ele requer muita informação e um conhecimento especializado de quem está à frente desse monitoramento. E também, normalmente, a área de atuação do meteorologista, vamos dizer assim, seria coberturas pequenas. Então, você precisaria ter diversos centros regionais fazendo esse mesmo tipo de acompanhamento para poder cobrir todo o país, tá? É difícil você falar num NauCast sendo feito por uma única instituição a nível nacional, porque requer um detalhamento e uma quantidade de informações muito grande. Porque o NauCast, ele vai desde a... do entendimento da parte de modelagem numérica, tá? Até também o entendimento da parte mais de satélites e radares meteorológicos, onde você começa a entender no nível de nuvens. É um monitoramento de acompanhamento de células individuais. Então, isso requer uma atenção maior, tá? E até mesmo quem está à frente disso precisa entender da assinatura dos sistemas, como que isso vai aparecer de característica no radar meteorológico, como vai aparecer no satélite, também nas descargas atmosféricas, que também é outra fonte de informação bastante útil, até porque você tem uma frequência de informação muito grande, tá? Hoje a gente tem, até mesmo a bordo do GOES-16, o satélite, um sensor que é o GLM, que fornece informações a cada 20 segundos sobre descargas atmosféricas. Então, é a informação com maior atualização. Além de preparar o país para enfrentar a realidade dos eventos climáticos severos, esse tipo de detalhamento também é uma exigência que emerge da própria população. Ela quer informação. Hoje a população não quer mais saber só se vai chover. Ela quer saber que horas vai ser essa chuva, qual a intensidade dessa chuva e se essa chuva vai atingir o local onde ela se encontra. Então, a gente precisa refinar a forma com que as informações chegam até o usuário final, tá? E comunicar também da melhor forma possível quando há um evento mais significativo. E já que estamos falando de meio ambiente, pesquisadores da Unesp e da Unicamp foram a campo e descobriram duas espécies de formigas que se comportam de maneira diferente quando estão no Cerrado e na Mata Atlântica. Nós vamos conferir por que essa descoberta é importante e como a pesquisa foi desenvolvida. O Parque Estadual Xixová-Japuí, entre as cidades de São Vicente e Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, foi o local escolhido para analisar as espécies Camponotus rengeri e Camponotus rufipis. O comportamento dessas formigas já tinha sido observado em pesquisas no Cerrado, por isso a decisão de acompanhá-las agora em uma região de Mata Atlântica. Era uma região de gramíneas, tinha algumas árvores, mas já era um espaço mais aberto. E a gente ia filtrando em campo. Primeiro, cronologicamente, a gente tentou identificar os níveis, localizar, então a gente fez alguns quadrantes. E aí, basicamente, a gente tinha conflita métrica, separava os nossos níveis quadrados, e aí em três pessoas, em determinado tempo, a gente entrava lá dentro e procurava ativamente por elas. Uma vez que a gente encontrava ela em alguma folha, em algum galinho, a gente oferecia alguma isca para ela, do que ela poderia comer, do sardinho, alguma coisa assim, e aí acompanhava ela levar esse alimento até o ninho. Encontrava o ninho, verificava, anotava, registrava, tirava foto, anotava, tudo que poderia ter da descrição da pílina para poder localizar novamente. Os pesquisadores queriam entender, por exemplo, quais eram os horários de atividades das formigas, o espaço que ocupavam e a área em que buscavam o alimento. Mas eles descobriram muito mais. Com relação ao horário de atividade das espécies, Camponotus rufis, ela é ativa durante o dia inteiro, mas principalmente à noite. Ela tem alguma pouca atividade durante o dia, mas principalmente à noite. E Camponotus rangeri já tem atividade realmente mais à noite mesmo. Então, era esse horário onde a gente fazia a maioria das observações, no período de noite. Uma outra avaliação que a gente fez foi ver a área de forrageamento que essas espécies tinham. Então, a área onde elas iriam, de fato, ir atrás do alimento, ir atrás dos recursos para ela. E aí, para isso, a gente basicamente fazia a medição, a gente pegava a saída de uma formiga, de uma operária, via até onde ela ia, fazia a anotação desse caminho, antes dela começar a retornar. E a gente sabia essa distância. E isso a gente fez para diversas operárias que saíam. Então, a gente tinha um ponto máximo de várias operárias, e aí depois a gente conseguiu fazer espacialmente essa área de forrageamento delas. E com isso, a gente viu que essa área de forrageamento dessas duas espécies para a Mata Atlântica é bem menor comparado ao que foi observado no Cerrado. E aí existem várias implicações. Então, a gente, inclusive, sugere um trabalho, poderia ser temperatura, poderia ser umidade, como o próprio recurso, por conta de um ambiente completamente diferente. Então, a gente acredita também que a Mata Atlântica talvez ofereça mais recursos, e por isso não precise ter uma distância tão grande para que possa buscar o recurso necessário, diferente do Cerrado. E esses, assim, foram os principais resultados, né? Tanto o horário de forjamento, quanto o horário de atividade. Mas, diante disso, a gente fez muitas, muitas anotações de história natural de fato. Então, a gente via, basicamente, o que elas traziam para os ninhos. A gente via uma possível relação de polidomia entre uma das espécies, que seria ter mais de um ninho para uma única colônia. E isso é possível ver quando a gente vê elas transportando pulpas ou as próprias ovos de um ninho para outro. Então, provavelmente, é uma mesma colônia, mas que utiliza espacialmente ninhos distintos. Além disso, a gente viu também uma briga entre as duas, né? Então, duas operárias ali entraram em uma luta, saindo com uma delas decapitada. E é engraçado, engraçado, interessante, né? Que essas duas espécies, elas ocorreram espacialmente bem distintas. Então, elas têm um horário próximo de atividade. Então, a gente começa a pensar em outras perguntas. Será que elas estão se repelindo? Será que elas realmente não se suportam no mesmo ambiente? Então, o que pode estar acontecendo, né? Muitas vezes, a gente negligencia, né? A gente esquece desses organismos que são pequenos, né? De insetos. Muitas vezes, a gente... Existe uma aversão, de certa forma, né? Para vários grupos de insetos, formigas mudentes. E, entretanto, esses organismos, eles prestam, digamos assim, uma grande diversidade de serviços, né? Entre aspas, quando a gente tem uma perspectiva antropocêntrica, né? Centrada no humano, na gente, assim. Então, várias dessas espécies, elas participam, né? De interações ecológicas. Elas fazem a dispersão de algumas sementes, né? Elas estão associadas ao ciclo de carbono, né? Que é super importante hoje. E, inclusive, tem alguns trabalhos que demonstram que, com a remoção, né? A defaunação de organismos grandes, né? De mamíferos, por exemplo, de aves. São esses organismos pequenos que devem, ou que provavelmente vão realizar aqueles serviços ecossistêmicos, né? Vão participar daquelas interações que aqueles organismos que não estão mais ali em determinado local, por exemplo, por extinção, né? Aqueles que vão desempenhar aquela função. Os resultados encontrados pelo Gabriel e pelos dois outros pesquisadores da Unesp e da Unicamp, supervisionados pelo professor Gustavo, foram publicados em uma revista especializada. Esse trabalho, ele é fruto daquilo que a gente já vinha desenvolvendo, né? Nas nossas pesquisas. E também que outros colegas vinham desenvolvendo. Então, era como se a gente estivesse nos ombros de gigantes, né? Para o Fernando, o Newton. A gente só conseguiu ir mais longe, porque já tinha outras pessoas que trabalhavam com isso. Eu acho que o mais legal e o mais interessante desse trabalho é que ele demonstra como a gente também pode ser o ombro para outros gigantes que estão vindo, né? Então, de uma perspectiva ampla, eu acho que essa descoberta, né? Esse estudo com resultados inéditos, eles têm tanto a questão de ser inédito, de trazer resultados novos, coisas que ninguém no mundo sabia, né? E também fazer isso com o Miguel, com o Gabriel, que são alunos de, que eram alunos de graduação, né? Que estavam desenvolvendo seus projetos de iniciação científica. Então, acho que essa é, no fazer científico, né? No fazer ciência dentro de uma universidade, acho que nesse ponto a gente consegue abranger os dois dos grandes objetivos de uma universidade, né? Tanto o ensino, né? Quanto a pesquisa, né? Descoberta de fenômenos novos, né? E essas descobertas, pensando na nossa área, elas são interessantes porque elas demonstram que esses grupos, né? Essas espécies que a gente vem estudando, elas têm comportamentos que são mais ou menos parecidos, né? Mas esse mais ou menos é importante, porque elas demonstram as diferenças que essas duas formigas têm quando a gente compara com outros lugares, né? E essa descoberta, como que elas se comportam, o horário do dia que elas utilizam, qual que é o tamanho da área que elas usam para forrajear, né? Ou seja, para obter os recursos dela, né? São diferenças importantes que a gente encontrou. E isso abre uma ampla gama de questões que podem ser perguntadas, né? Então, a gente, com uma descoberta, com a resposta a uma questão, a gente abre um monte de outras questões, né? Os ramos se multiplicam, né? De questões que aparecem. Então, a gente se pergunta, né? Depois que a gente encontrou outros resultados, a gente se perguntou, será que isso é, essas formigas, elas são adaptadas? Será que elas são em ágeis diferentes, né? No Cerrado e na Mata Atlântica, e, por causa disso, elas conseguem utilizar o recurso, né? O tempo, ou os alimentos, ou a área delas de modo diferente? Ou será que é simplesmente, elas conseguem ocupar, mesmo sendo de uma única linhagem? Cada uma, né? Cada espécie, que a gente chama de plasticidade. Será que elas são plásticas? Né? Será que elas têm essa flexibilidade? Então, esse tipo de questão do processo, do mecanismo subjacente, essa descoberta que a gente encontrou, são questões em aberto. E acho que abrir essas questões, essas novas avenidas, pelas quais a gente consegue caminhar, né? Ou alguém vai poder caminhar a partir delas, acho que essa é uma das contribuições que a gente teve nesse projeto. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Acompanhe a programação da TV Unesp também no canal no YouTube. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto